Meu nome é João Arantes e eu sou autor do livro Os Concertos que Estragam A gente vai fazer aqui uma simulação proposta no livro Caso você tenha alguma dúvida sobre esse assunto Me escreva no meu e-mail arantes.gerenciadeprojetos.com Ou então acesse o site www.gerenciadeprojetos.com Bom, dito isso, vamos partir então para o modelinho Esse é o modelo aqui proposto, que eu chamei de modelo simplificado número 1 Então, qual foi a primeira pergunta que eu faço? Vocês veem aqui que vocês têm um ciclo de projeto Você tem um número de tarefas a fazer, que elas vão se transformar em tarefas feitas Isso se não houver retrabalho descoberto Mas sempre que há retrabalho, o que acontece? As pessoas deixam de produzir o que elas deveriam estar produzindo E passam a realizar tarefas que foram feitas erroneamente Bom, esse aqui é um modelinho, eu vou descendo aqui Eu não vou explicar parte a parte do modelo, porque está tudo explicado no livro Mas vou explicar como é que foi a simulação Vocês veem aqui, a gente tinha definido que o número inicial de tarefas a fazer Por definição, a gente colocou aqui, olha, são 100 tarefas A gente definiu também, nessa nossa simulação, que a gente teria 5 funcionários trabalhando Então, vamos pegar aqui, olha, o número atual de funcionários, são 5 funcionários A gente definiu também que a produtividade média era uma tarefa por pessoa por mês Bom, a primeira pergunta que eu tinha feito no livro Se eu tenho 100 tarefas, 5 funcionários, cada um faz uma tarefa por mês Em quanto tempo esse projeto terminaria? Bom, o que vocês acham? Então, vamos fazer o seguinte, o que seria a ausência de retrabalho? A ausência de retrabalho seria a qualidade 100% Ou seja, eu estaria fechando essa válvula aqui Vamos realizar uma simulação, então Vamos rodando esse modelo Então, a gente vai ver, o que a gente espera? A gente espera que o trabalho a fazer vai cair ao longo do tempo Então, eu tenho 100 tarefas a fazer Ao longo do número x de meses vai chegar a zero Bom, mas como é que eu cheguei aqui em 20 meses? Será que faz sentido? Olha só, se a produtividade é 1 e são 5 pessoas 5 vezes 1, 5, 5 tarefas são feitas por mês 100 dividido por 5, 20 Então, em 20 meses, esse trabalho seria finalizado Acho que isso aqui é bastante elementar Legal, então, o projeto terminaria aqui Nesses 20 meses E é interessante a gente ver aqui que o nosso simulador mostra Olha, não há retrabalho descoberto Daí a razão do projeto terminar assim tão fácil Agora, logo em seguida Eu faço umas questões para vocês Eu pergunto E se a gente Se a qualidade não for 100% Se a gente reduzisse a qualidade aqui Para um valor, por exemplo 0,75 O que aconteceria? Eu vou pedir para vocês rodarem o modelo Rodar o modelo É só apertar no ciclo aqui Vamos chamar de uma base de dados Não vamos copiar por cima não Vamos chamar de uma outra base de dados Então, vamos colocar assim Olha, qualidade 75% Né, 75% Tchum, peran Legal Rodando essa simulação O que a gente queria ver, né? O que aconteceu quando o trabalho a fazer Olha, o trabalho a fazer Ah, tá vendo? Olha o que acontece Entre uma coisa e outra Na primeira simulação Que era a ausência de retrabalho Ele terminava aqui no mês 20, né? Aqui é o zero, né? Você vê que com o trabalho Quando eu coloco o retrabalho Ele vai terminar mais à frente ainda, né? Ah, por que chega um retrabalho negativo? Porque a gente não colocou no modelo Algum filtro, né? Alguma condição que verificasse Olha, o trabalho zero Você para de refazer Mas a ideia é ser as tendências Ao longo do tempo, né? A gente viu o que acontece Com o trabalho a fazer Vamos dar uma olhada O que acontece Com o trabalho feito Com o trabalho feito É a mesma coisa, né? Ou seja A curva da segunda simulação Fica abaixo da primeira simulação Ela vai levando o trabalho E é feito De uma maneira mais lenta, né? Vamos ver Quanto ao retrabalho O que acontece Com a curva do retrabalho A curva do retrabalho agora aumenta Você vê Da primeira simulação Para a segunda simulação Já ocorre Esse acréscimo, né? Bom, no final da história O que eu queria aqui mostrar Nesse projeto Várias coisas Se a gente pegasse Por exemplo Quisesse criar um gráfico Que mostrasse os relacionamentos Entre as variáveis Vamos colocar assim Um gráfico Que eu coloque Sei lá O trabalho a fazer Vezes o trabalho feito Vamos mostrá-lo Só que primeiramente Eu precisaria modificar As bases de dados Eu acho que as duas bases de dados Aqui Vamos dar uma olhada Vamos cancelar aqui Vamos olhar Nas bases de dados A base de dados Desculpa Aqui Da base de dados Só tem essas duas Aqui que eu estou rodando Então ele vai comparar Uma e outra Ok Então vamos verificar Nesse nosso modelinho Quais são os gráficos pré-definidos O trabalho a fazer Vezes o trabalho feito O que acontece ao longo do tempo Então a gente vê aqui Com a qualidade Caindo a 75% A gente vê Que o trabalho A ser feito Ele começa a ter uma redução Aqui E o trabalho a fazer Vai caindo ao longo do tempo Se a gente fosse analisar O retrabalho A gente vê As três curvas A gente vê A curva do retrabalho Não descoberto O trabalho a fazer E trabalho feito Em cores diferentes O que a gente consegue verificar A gente consegue verificar O comportamento De mais de uma variável Em função da escolha Vamos ver como é que a gente faz isso É só a gente Dar uma olhada aqui no gráfico Nesses gráficos que eu escolho Eu nomeio um título E nomeio algumas variáveis Para selecionar dentro De um banco de dados Nesse banco de dados Por default Foi o da última simulação E assim sucessivamente Bom O que eu estou procurando Fazer aqui Nessa simulação Primeiro Mostrar Como é que computacionalmente A gente poderia entender A dinâmica do retrabalho No projeto Mostrar Como é que simultaneamente Eu poderia verificar O comportamento Das diversas curvas E mostrar Como é que eu poderia Incluir em um modelo dinâmico Aquele ciclo de estresse Ou ciclo de retrabalho Que foi descrito No livro Bom Esse era o objetivo Dessa aula de hoje E eu vou encerrando Então Essa simulação Por aqui Bom